Atletico Só se veste por amor Vamos marchar Sempre cantando O hino do furacão E o peito ostentando A faixa de campeão Atletico Atletico Conhecemos teu valor E a camisa rubro negra Só se veste por amor E a camisa rubro negra Só se veste por amor O coração atleticano Estará sempre voltado Para os feitos do presente E as glórias E as glórias do passado Atletico 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 Conhecemos teu valor E a camisa rubro negra Só se veste por amor E a camisa rubro negra Só se veste por amor A tradição A tradição que não tem jaça Nos pegou o sangue forte A tradição que não tem jaça E a camisa rubro negra E a camisa rubro negra Só se veste por amor Só se veste por amor Só se veste por amor E a camisa rubro E a camisa rubro negra Só se veste por amor E a camisa rubro negra Só se veste por amor Vamos marchar Vamos marchar Sempre cantando O hino do furacão E o peito ostentando A paixade campeã Atletico Atletico